Até a próxima! Pra lhe servir de goberta, aonde sem vou dormir O pobre velho calado, pegou a cor e saiu Seu neto de oito anos, que aquela cena assistiu Correu atrás do avô, seu paletó sacudiu Metade daquele couro, chorando ele pediu O velhinho comovido, pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio, e pro Zezinho foi dando O velhinho chegou em casa, seu pai foi lhe perdurando Pra que você quer esse couro, que seu amor vai levando Disse o menino ao pai, um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho, eu vou louco Ele comigo vem morar Pode ser que aconteça Ter e nós nascer e combinar Essa metade do couro Vou dar pro Senhor levar Salve!